Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Estrof Seasons, Friends, Afinal e Tal. Galera, eu queria começar esse vídeo. Um salve aí pra todos os membros. Valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal sempre a tá crescendo. Brigadão mesmo aí, galera, pela força. E já vou começar o dia aqui pegando uma receita. Não tem... Acabou as receitas? Eita, não tem receita, cara, hoje? Deixa eu ver se não sai esse programa. É, não tem, cara. Hoje é sábado. Sim, pessoal. Então, hoje é sábado e... Será que tá nevando, cara? Não, tá sol. Maravilha. Então, galera, é o seguinte. No vídeo de hoje... No vídeo de hoje a gente vai... Opa, maravilha. Coisa do van. Os sprites, eu podia colocar ele pra cuidar dos animais, mas eu não vou fazer isso não, cara. Eu acho que eu vou dar uma brincada com eles pra fazer o evento na primavera do Festa do Chá, tá? Que é um evento bem legalzinho. O cavalo já tá quase indo embora. Tá com seis corações. Caramba, eu acho que vai dar, velho. Espero eu que dê, mano. Não quero perder o cavalo, não. Sim, pessoal. Então, é o seguinte. Aqui no início do inverno tem duas Power Berries que dá pra gente pegar facinho. Na verdade, três, só que depende da vara de pesca. Eu acabei não upando a vara de pesca, mas... Eu vou upar nessa estação, tá? A vara de pesca. Aí nossa vaquinha café. Então, é o seguinte, galera. Hoje nós temos... Hoje é sábado e nós temos a festa de culinária lá. O evento de culinária da Ana, tá? Pra gente fazer. Sim, pessoal. Inclusive, não deu pra me fazer na semana passada porque choveu, cara. Quando chove, não dá pra fazer o evento, tá? De culinária da Ana. Por isso que eu até pulei, cara. Eu ia até gravar, mas... Como não deu, então... Acabei não gravando. Tá, é... Ih, eu esqueci de tirar a grama. Putz, esqueci de tirar a grama. Mas acho que tinha bem pouquinho. Tinha só umas duas, eu acho. Duas ou três. Tá, vamos colocar a comida aqui. Eu já tava com comida no inventário. São três agora, né? Três e dois que estão grávidas. Beleza. Sim, pessoal. Então, tem três powerberries que dá pra gente pegar muito fácil aqui no início. Primeiro powerberry é atrás da mina de inverno, que a gente já vai lá daqui a pouco. Deixa eu só eu cuidar aqui dos animais. E... Opa. E a Aline, de boa. Aline, quando chegar na primavera, vamos treinar, minha filha. Maravilha. Sim, então tem três powerberries que dá pra gente pegar fácil. A primeira é atrás da mina de inverno, que fica lá no lago congelado, tá? A gente vai lá daqui a pouco. A segunda é no andar 19 da mina de inverno, tá? O andar 19 da mina de inverno. E a terceira é pescando na praia com a vara de mitril, tá? É isso aí. Tem que ser a vara de mitril. E por isso que eu falei que ferrou, cara. Porque eu não upei minha vara de mitril. Só que a gente vai tirar o atraso, cara. Porque eu quero... Eu vou ter que upar essa vara de mitril pra gente pegar também a powerberry do verão. É isso aí. No verão também tem. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o esquema da mina. É isso aí. Vou ter que fazer o esquema da mina de colocar... De upar a porcentagem na mina lá. Que vai dar um pouquinho de trabalho. Acho que eu vou ficar uns... Uma semana, eu acho. Direto. Só lá, na mina. E eu acho que seria interessante eu contratar os sprites, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Ah, é. 7 e meia. Calma aí, calma aí. Eu vou pegar a powerberry. Depois eu volto pra fazer o evento da... Da Ana, tá? Deixa eu já jogar o meu IT aqui pra deusa. Mais uma receita pra deusa, tá? Eu vou ver se eu faço mais uma receita nesse vídeo aqui pra gente jogar amanhã. Beleza. Nossa querida Han. Nossa querida Pupuri. Vamos se divertir num bosque. 8 horas da manhã. Beleza. Vou ter que correr aqui. E a powerberry está aqui, ó. Você vem aqui atrás da mina, ó. Vou ter uma powerberry. E assim, nossa energia cresce pra 195. Cadê? Aqui, ó. Terceira powerberry do jogo, tá? Tá faltando a de pescar no inverno. Pescar no verão. Corrida de cavalo, né? Que eu não peguei. Corrida de cavalo. Ah, a do cachorro. A da mina, a dona da 100. E as outras duas eu não lembro. As outras duas eu não tô lembrado. A da 100 da mina é mais difícil de pegar, né? Vou ter que descer até a da 100. Putz, cara. Tem a cor de cavalo. Tem mais algum evento que ganha? Acho que tem um evento que ganha, né? É a de cachorro. Cachorro, cavalo. Dois da mina. Mina 19, mina 100. Da cor de cavalo. Não, cachorro, cavalo. Mina, da 100. É. É. Tem duas powerberry que eu não lembro, cara. Onde é que pega? Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não. Depois eu vou dar uma olhada na lista lá pra dar uma lembrada. Beleza. Cavando a mina já... Cavando a fazenda eu já peguei, né? É isso. Realmente não lembro. Tudo bem. É... Nossa, eu cheguei muito cedo, mano. 9 horas. O evento só acontece de 11, né? Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma guardada nas coisas aqui. Eu já tô com bastante coisa aqui no inventário. E já vou aproveitar também pra ver uma receita. Vamos ver se eu consigo fazer alguma receita aqui pra entregar pra deusa. Nossa, faltou manteiga. Ah, galera, manteiga. Inclusive, eu já consigo construir as máquinas do Saibara, tá? Porque eu dei o upgrade no... Eu dei o upgrade no celeiro. Então eu consigo já... Eu consigo já comprar as máquinas. Olha, consegui fazer ovo cozido. Que massa. E churros também. Deixa eu fazer ovo cozido aqui. Bem facinho, só um ovo. Aí, duas receitas. Então temos aqui duas receitas pra entregar pra deusa. Maravilha. Tô com 128 mil. Caramba, cara. Eu não tô lembrado onde é que pega as outras duas Powerberry. Ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Depois eu dou uma olhada. Tá, vamos dar pra passar no bosque secreto. Ainda não deu a hora pra gente ir lá no evento da Ana. Acho que não vai ter... Ah, tem laranja, cara. Que massa. É, realmente, coleta não é o foco dessa estação, né? Realmente, o foco é pra coletar materiais. Tipo, madeira e pedra. E tentar achar, né? Tentar achar alguma... Alguma graminha branca, né? Que é a única graminha que tem nessa estação. Tudo bem. Deixa eu ver o que tem aqui no mercado. Tá, não chegou mais nenhuma ferramenta. É uma pena, cara. Eu queria muito que eles tivessem adicionado alguma semente de inverno, mano. Acho que teria sido bem interessante. É porque, realmente, eu acho que eles querem que o inverno você foque mais na... É, só de 11 horas. O inverno eles querem que você foque mais na coleta de... Ou na mina também, né? Que libera a mina de inverno. Acho que tudo bem. Não tem nada de errado com isso, não. Vou dar uma focada na mina de inverno mesmo. Eu tenho que pegar power barrier. Sim, galera! O nosso cliffzão da massa, cara. Eu vou ver como é que faz o evento dele. Seguinte, o evento do cliff, se eu não me engano, pra você fazer o evento dele ir embora... Tem que estar chovendo, né? Tem que estar nevando. E você tem que passar no Rose Square, acho que às 6 horas da noite. Alguma coisa assim. Se não for à noite, é à tarde. Eu tenho que dar uma olhada como é que faz certinho o evento dele. Porque eu quero muito ver como é que tá aqui no remake, cara. Na minha primeira série, como eu deixei ele aqui, não teve esse evento, tá? Dele ir embora. Mas agora eu queria ver como é que tá. Beleza, deu 11 horas aqui. Vamos lá no... Vamos lá aqui na casa da Ana. Aí, chegamos. E mais um eventozinho de culinária. Vamos ver o que a gente vai aprender. Olá, Ana, minha querida. Todos os alunos que estão aqui que começam a edição. Vamos começar. Prestem atenção. Vamos ensinar a fazer biscoitos. Todo mundo adora biscoitos dos mais jovens aos mais velhos. Ovo, farinha de trigo e manteiga. Nossa, manteiga. Ai, manteiga desgramada. Ah, cara, eu tenho que dar uma olhada. Eu tenho que dar uma olhada se eu peguei... Como é? Ametista, não. É o item que eu preciso pra fazer a máquina do Saibara. Deixa eu dar uma olhada no Saibara pra ver como é que é o item. Existe um item que eu pego na mina. Eu acho que eu peguei, cara, já. Faz tempo que eu desci na mina e eu acabei pegando, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, as máquinas. A da Mantite. Eu acho que eu tenho a da Mantite em casa. E são cinco máquinas. Adicionaram mais duas, né? Que no caso é das vacas e ovelhas. Não, da vaca... Das outras vacas. Morango e não sei o quê. Ou seja, no total vai ser cem mil. Cem mil, cara. Vamos ver se eu tenho algum aqui. Eu queria fazer pelo menos um negócio de fazer manteiga. Seria bem interessante a gente já ter pra fazer receita. É a da Mantite o nome. Não, eu não peguei. Deixa eu ordenar aqui. Não, eu não peguei. Eu peguei Mithril e só... Pô, cara, eu podia jurar que eu tinha pego a da Mantite. Mas eu acho que você só pega a partir do andar 10. Eu desci só até o 7, eu acho, ou 8. Pra pegar Mithril. Aí o ouro já acabou também. É, galera. Então, próximos episódios aí acho que vai ser da mina, cara. Eu vou ter que descer o andar 19 pra pegar a Powerberry. E vou ter que descer até o andar 15 da outra mina pra conseguir pegar a da Mantite e pegar as máquinas, tá? Deixa eu guardar aqui. Beleza. Ah, eu esqueci de botar comida pras galinhas. Mas acho que as galinhas dá pra botar pra fora, né? Deixa eu ver. Eu acho que elas saem. Saem. Nossa, exército de galinha. Beleza. Tem 5 galinhas, 1 coelho, né? Eu fiquei de comprar o coelho marrom. Acabei esquecendo, mas tudo bem. Tem pró, não. É sábado hoje? Tá, deixa eu comprar aqui o coelho marrom. Acho que dá certo. Deixa eu comprar aqui. Aí eu já começo a upar o coração dele. Tá, galinha marrom. Coelho marrom, não. Galinha marrom, cara. Falei coelho, foi? What the fuck? Tá, deixa eu ver o nome aqui de alguém que já tinha pedido antes e eu acabei vendendo. Tô com o caderno aqui. Malgamer, acho que eu já botei, né? O Britadeira, Caio Augusto, Caiona, Paulo Brito e Jaya Vaca. É, sobrou o Gabriel Luiz. Eu vou botar o Gabriel, vai. Gabriel Luiz. Ele pediu na vaca, mas eu vou botar na galinha, porque essa galinha eu vou vender depois, tá? Beleza, deixa eu ver se comprou aqui certinho. Tá aqui, ó, Gabriel. Pronto, aí amanhã eu já boto o ovo dela pra incubar. O ovo do Gabriel. Ah, não, mas eu acho que ele vem filhote, né? O cara é sacanagem. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Sim, três horas. É, eu vou lá pra mina. Deixa eu ver aqui se ele vem grande. É, ele já vem grande. Deixa eu botar uma comida aqui pra ele. Eu não quero arriscar de trazer os outros, não. Deixa eu ver se eu tô com uma vara de pesca. Estou. Minha stamina já tá bem boa. Tá bom, galera, é o seguinte. Já vou pra mina. Próximo episódio eu vou voltar lá pelo dia 5. Eu vou dar uma jogada em off aqui, tá? Pra gente conseguir upar um pouco a vara, beleza? Porque eu tenho que botar, eu tenho que colocar a vara no Mithril, cara. Obrigatório, porque eu preciso dessa Power Barrier do inverno e preciso também da Power Barrier do verão. No próximo ano. Tem que pescar no verão lá também. Pronto. Então eu vou fazer o esquema da mina, tá? Pra quem não sabe como é que funciona o esquema da mina, eu já tinha mostrado ali em episódios passados também. Na minha primeira série, acho que é o episódio 6 ou 7. Se alguém quiser dar uma olhada. Mas é basicamente o seguinte. Você fica aqui usando a ferramenta até sua estamina... Até você ficar no azul. Depois você volta pra suas fãs termais, toma banho, recupera tudo e volta aqui pra dentro e continua, tá? E nisso a porcentagem vai upando e você consegue dar upgrade na ferramenta, beleza? Esse é o esquema. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Deixa eu dar um save. Que eu vou continuar depois. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.